Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela a menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar, moça do corpo dourado. Olá pessoal, P4BLA Gustavo, hoje nós vamos fazer um unboxing, vamos abrir a caixa do Rádio TEL RT 470, esse rádio está sendo muito falado, muito falado mesmo pelos colegas aí que gostam da banda aérea, pelos rádio ouvintes, pelo pessoal que utiliza para corujar, para ouvir, ele não fala, ele não transmite na banda aérea, mas ele recebe muito bem e em AM, o que é mais incrível, porque o Kuaisheng VK5 diz que recebe na banda aérea, mas o processador dele não tem a opção de AM, é só FM, então fica aquele sinal meio coenxancado, fica meio ruim, tá bom? Então esse é o nosso vídeo de hoje, nós vamos fazer um unboxing. Esse vídeo de hoje é um unboxing, é um unboxing de um produto que eu recebi recentemente, sem taxação, a maioria, todos esses rádios aí não foram taxados, é claro que em 10 compras, o ICMS, porque na verdade o imposto de importação é só acima de 50 dólares e esses produtos não são, tem custo elevado, é tudo baixo custo, esses Kuaisheng, Balfeng, é tudo, são rádios de baixo custo, então não tem imposto de importação, você paga o ICMS, só se houver alguma coisa errada no texto aí da caixa, então nós vamos fazer um unboxing, Rádio TEL RT470, é um rádio muito comentado, eu já fiz uma pesquisa grande na internet, eu pesquisei bastante aí a respeito desse modelo de rádio, pontos positivos, pontos negativos, fiquem até o final do vídeo, que eu vou estar apresentando uma série de informações aí que eu não tenho visto em outros vídeos, tá? Eu pesquisei bastante sites internacionais, eu pesquisei bastante sites nacionais, testes que as pessoas estão fazendo, realizando pelo mundo, nesse rádio, Rádio TEL RT470X, ok pessoal, vamos ao vídeo então, vamos nessa. Olha só, pô, o Rádio TEL, o preço dele é tão baixo, mas tão baixo, e às vezes eu vejo colega dizendo que tá difícil decidir, que ele não sabe se compra o Kuaisheng, não sabe se compra o Balfeng, não sabe se compra o Rádio TEL, cara, pô, esse Rádio, ele tem um preço muito baixo, mas muito baixo mesmo, tá? Ele tá aí, três chopps e uma pizza, pô, ultrapassa o valor do rádio, entendeu? O rádio é muito barato, então, pô, ao invés de ficar chorando miséria aí, pô, compra o Rádio TEL, né? Compra o Rádio TEL, porque o Rádio é muito barato mesmo, antigamente jamais você compraria um rádio por esse preço. E o pessoal que reclama mais é aquele cara que tem o IAES, o ICON, né, que cada rádio desse aí custa seis mil reais, e um camaradinha desse aí, ó, um RT 470X, tá custando cento e quarenta e seis reais, cara, tá aí, ó, avaliação da AliExpress de ontem, do dia sete, do dez, muito, de dois mil e vinte e três, muito barato mesmo, né? Compra, testa e divirta-se. Então vamos dar continuidade ao vídeo, vamos, vamos aí a, 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 o unboxing. Mas antes disso eu queria pedir pra você se inscrever no canal P4BLA no YouTube, não esqueça de marcar o like e divulgar o canal pros colegas rádio amadores e também pros rádio ouvintes, pro colega pessoal que usa aí, é, nas aventuras, no escotismo, né? Também o vídeo é bem útil. Bem, nesse vídeo eu procurei fazer uma pesquisa, tá? Então eu, eu pesquisei em sites nacionais e internacionais, grupo de Facebook, grupo de bate-papo, Twitter, em tudo aí que falava, falasse aí sobre o RT 470X. E no final do vídeo, tá? Eu vou apresentar esse resumo, esse resumo que eu fiz de pontos positivos e pontos negativos aí do rádio TEL RT 470X pra você ficar ciente aí quando adquirir o seu rádio, né? Esse rádio, ele tem aí, ele opera na faixa de 108 a 136 ou 137. O firmware, pra passar pra 137, tá até disponível. O fabricante mesmo disponibiliza o firmware. Em AM, tá? Recepção em AM. 136 a 180, TXRX. De 200 a 260, TXRX. De 300 a 400 mega, TXRX. 400 a 520, TXRX. E o FMzinho aí pra você escutar aquele rádio, né? 66 a 108 megahertz em FM e RX. São as rádios... Ele diz aí que vem uma antena tribande de 136 a 174, 220 a 260 e de 400 a 520, tá? Isso aí a gente vai ter que checar aí quando fizer o unboxing, tá? O RT 470 tem uma versão que é chamada de L, tá? E tem o RT 470 puro. O RT 470X, que é o foco do vídeo, que é o unboxing que a gente vai fazer, O fabricante diz que tem o chip atualizado pra tornar o rádio mais estável E também disponibilizar a banda aérea na faixa de 137, tá? Que é uma frequência utilizada aí em outros países também. Bem, tá aí a vista do rádio com algumas informações sobre dimensão do RT 470. O que que acompanha os acessórios, né? Que a gente vai checar. Isso a gente vai conferir no unboxing, tá? É o rádio, né? É um display muito bonito. É um rádio aí... É... Que tem uma estrutura mecânica muito boa, pelas informações que eu colhi. A bateria dele é uma super bateria, tá? Com a grande vantagem aí de, na bateria mesmo, você ter um conector micro USB-C Que permite o carregamento. Isso é muito bom, porque você pode utilizar a porta USB do carro. Você pode, com facilidade, com banco de baterias aí, pode recarregar o seu rádio. Então, isso é uma grande vantagem, ter a porta USB-C. Antena, né? Que ele tá falando que é aquela antena multibanda. Um cabinho, cabo USB pra USB-C, que é muito bom. Um carregador que a gente tem que checar. Esse carregador, ele dá 5 volts, 1 ampere. E é bom a gente conferir. E o manual muito elogiado. Muito todo mundo tá elogiando o manual. E um clipse de cinto, tá? Bem, como eu disse, o manual é muito bom. Tá o endereço aí pra vocês baixarem o manual. Tá www.radetels.com.br Aí dentro você acha o manual do rádio e mais informações também a respeito desse... Desse nosso rádio TEL RT470X, que é um item de colecionador, né? Eu, por exemplo, tô passando a colecionar esses rádios pelo preço tão baixo, né? Que é quase o preço aí de uma pizza e três chopps. Com relação ao rádio, a parte de botões e Kenobi, né? Você tem antena aqui. Aqui você tem uma chave de liga e desliga e volume. Tá? Você tem aqui em cima também um LED pra lanterna. Você tem o segundo LED colorido aqui, que aparece a recepção e transmissão, verde e vermelho. O display dele é um display colorido, muito bonito. Todos elogiam muito o display dele. Você tem um jack aqui na lateral pro cabo de programação. É um jack modelo Kenwood pra programação e também pra fone de ouvido e microfone. Aqui é o alto-falante. Aqui do lado tem o microfone. Ele não fala, mas aqui é o microfone. Aqui na lateral você tem alguns botões. Então você tem o PTT e você tem chaves aqui de função. Essas chaves de função elas têm algumas aplicações. Aqui o teclado, né? Nessa parte aqui o teclado. Onde no teclado você tem as funções do rádio. Esse rádio parece que tem mais de 50 funções. A gente vai estar ao longo dos vídeos, não nesse vídeo que eu vou esgotar todo o tema, mas ao longo dos vídeos a gente vai estar falando mais sobre o RT470X. A minha intenção é a gente usar o chip, fazer programação de canal, e uma série de informações que a gente pode estar trazendo pra vocês a respeito desse rádio. Então ele copia a frequência, ele escuta a faixa de aviação em AM, muito elogiado. Ele tem toda essa faixa de frequência. Ele tem um scrambler, que é um embaralhador, misturador. Esse scrambler não é permitido no Brasil a utilização, porque ele impede que outro rádio ouça. Você tem que estar com o rádio igual e no mesmo grupo de scrambler pra que possa ser escutado. É como se fosse aí uma proteção, né? Mas ele não é permitido no Brasil. Você tem a bateria, a bateria dele é uma bateria muito boa, 2600 mAh. Vamos conferir isso no unboxing. O carregador, ele vem com o carregador de 5 volts, 1 ampere, pra USB-C, isso é uma grande vantagem. 256 canais de memória, lanterna, tem mais algumas coisas aí. Bem, outro ponto positivo desse rádio é que o fabricante informa, eu chequei, entrei lá no FCCID, confere, ele tem FCCID mesmo. Então, tá aqui embaixo, eu deixei o endereço pra vocês. Então, tudo indica que você consegue fazer a homologação desse rádio junto à Anatel. Pelo fato dele ter o FCCID e pelo fato dele estar aí, segundo informações, atualizado com esse FCCID, tá? Outro ponto positivo, o site dele é um site bem completo, o site da rádio ITEL tem muita informação. Tem o CPS aqui disponível, tem firmware, tá? Pra frequências aí, que ele chama de expansão de frequências, e tem firmware pra expandir aí pra banda aérea de 137, tá? Então, tudo isso aqui são informações que existem pra você testar, né? O colega, esse rádio, ele é um item de coleção, pelo preço, né? É um item de colecionador. Eu, por exemplo, tô colecionando agora esses radinhos, e aí vou fazendo experiências, vou fazendo experimentos, né? Então, acho que vale a pena mesmo você adquirir, tá? Pelos pontos positivos e executar os testes, que são os testes que a gente vai fazer. Então, agora nós vamos finalmente pro unboxing. Vamos abrir a caixa, vamos ver o que que tem aí dentro dessa caixa. Eu acho que é o RT470X, eu confesso que eu não tenho certeza. Porque, como eu disse, né? Eu faço aquisição de muitos itens de baixo valor, abaixo de 50 dólares, tá? E esses itens vão chegando, eu acabo me perdendo, não acompanho. Eu sei que passou sem taxação, chegou aqui, tá aqui. E tudo leva a crer, tudo eu acredito que seja o Raditel RT470, mas vai ser no unboxing que a gente vai conferir isso. Vamos lá pro vídeo. Olá, pessoal. Então, a gente vai fazer agora o unboxing, né? O unboxing, é bonito, é a abertura da caixa. Do Raditel RT470X. Eu botei até aqui dois Quaixeng, botei ali um Balfeng, dois Balfeng, tá? Pra vocês terem ideia aí, e depois a gente comparar o tamanho. Esse rádio, ele foi adquirido na AliExpress, não paguei menos de 200 reais, 140, 150. Tá, é muito barato mesmo, tá muito em conta. Tá rolando pelo preço aqui dos Quaixeng. Eu já vi Quaixeng até por 80 reais. Então, isso é um item de coleção, né? A gente não pode comparar um rádio desse com o IAESO, com o Icon, que custa 6 mil reais, tá? Um rádio de 140 reais. Já vi gente querendo comparar eficácia, sensibilidade, seletividade. Não dá pra comparar, tá? Mas é um rádio que atende, um rádio escuta muito bom, tá? E pra parte de aviação, ele se mostra excelente, tá? Mas antes da gente começar isso aqui, eu queria fazer um alerta. Talvez o pessoal não saiba. Eu imagino que é falta de conhecimento mesmo, né? Nós temos em torno de mais de 80 repetidoras no Brasil. Essas repetidoras, elas ficam com o 724 em estático. O que que acontece? Quando você aperta o PTT no 724, tá? Você liga a repetidora. A repetidora local, ela começa a transmitir, tá? E nessa repetidora, você tem uma certa infraestrutura. Você tem o transmissor, o receptor, você tem toda a parte de RF ali, a parte de exaustão, refrigeração da repetidora, tá? E cada repetidora, ela consome em média 4 amperes, tá? Quando você aperta o PTT. Em média, tá? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, em algumas, dependendo da potência. Mas nessa faixa aí de 4 amperes. Quando você coloca 87 repetidoras, que é o número que a gente tem, o número certo aí funcionando, e você aperta o 724, você levanta uma carga de 350 amperes. Então, eu tenho rodada agora, hoje, domingo, nesse horário que a gente tá gravando, tá? Dia 8. Tem rodada de mais de uma hora. Mais de uma hora, o pessoal tá batendo papo no 724, tendo centenas, trocentas TGs disponíveis aí pra você bater papo. E cada vez que aperta o PTT, são 350 amperes, tá? Isso tem um custo de manutenção, isso tem um custo de operação. Além de você bloquear a repetidora. A repetidora fica disponível só pra você, podendo outras pessoas estarem utilizando a repetidora. Então, é só uma reflexão e um pedido aí de consciência do pessoal que usa o 724, não fazer rodada no 724. Pô, é só fazer um QSY, tem tanta TG disponível aí pra fazer rodada, né? Só uma sugestão. Eu sei que não é feito de propósito, é sem querer, mas fica essa informação. 350 amperes quando você aperta o PTT e bate-papo no 724, ok? É bem, vamos fazer aqui o unboxing. Tá aqui o nosso... Eu, sinceramente, não sei o que tem dentro dessa caixa, tá? Porque eu sou meio desorganizado no acompanhamento. Espero que seja esse rádio aí da Rádio Tel, o RT470X. É o rádio que tá... é ele mesmo, pelo que eu vi. A Rádio Tel, ela tem um apelo... Ela tem um apelo até ambiental. Ela fala que essa caixa aqui é uma caixa reciclável. É difícil de abrir, tá? Aqui muito bem embalado. Dizia que tá muito bem embalado. Difícil de abrir mesmo, tá? Mas, de fato, aí, a Rádio Tel é o próprio, tá? Tinha dúvida ainda se era ele, mas aí, ó. O RT470X. E quais são as... As vantagens desse moço do RT470X, tá? É um rádio que tem um áudio de transmissão muito bom. O áudio de transmissão dele é ótimo. Ele aceita o SHIRP, então, pra você fazer a programação dos canais, é tranquilo pelo SHIRP. Mas ele tem CPS. O site da Rádio Tel é um site muito bom. Olha que eu não tenho interesse nenhum em fazer propaganda de Rádio Tel. Não tô recebendo esse rádio de graça. Paguei pelo rádio na faixa aí de 150 reais, tá? Na apresentação que eu coloquei, vocês viram lá, tá 146. É um rádio... Agora, abri o olho, tá? Aqui no Brasil, já vi gente no Mercado Livre vendendo esse rádio por 1.600 reais. Cara, 1.600 reais um rádio que eu comprei por 150, 160 reais? Pô, é brincadeira, né? É preferir você correr o risco de dar o fã de cobrar o ICMS, que é 17%. Você pagar o ICMS, esperar um pouquinho e comprar esse rádio aqui por um preço mais correto, mais justo. 1.600 reais tá caro, tá muito caro, tá? É um rádio que tem muitos recursos iguais aí com a Scheng, tá? Só que ele tem uma faixa de frequência pra parte de aviação muito interessante porque funciona em AM. E vamos abrir aqui, parar de papo. Tá aí, ó, que vem dentro do rádio, tá? Ele vem assim, ó, em antena. Antena, na apresentação o cara fala que funciona em 220. Não sei, vamos ver a especificação da antena aqui pra ver se diz alguma coisa de 220. Eu acho... Acho que não. Então, vamos ver aqui. Aqui tá 174... É... 136... Aqui tá 136 a 174 e de 400 a 470. Não tem nada de 220 não. Tá antena aí pra 220, é uma antena maior. Se você quiser operar em 220, 300, é... Compre uma antena pra frequência correta, tá? Essa antena aqui não vai 220 não. Manual. O manual dele é muito elogiado, tá? Todos elogiam muito o manual. Acho que é um manual muito bom, de fato. Tá muito bem redigido. Confesso que eu não olhei tudo ainda. Esse é um vídeo inicial, tá? A gente vai tá olhando isso aí com mais detalhes. Ele vem aqui com o cabo USB-C. Isso aqui é uma grande vantagem pra esse rádio, tá? Você carrega ele via USB. Qualquer carregador USB no carro, você coloca na porta USB pra carregar o rádio. Então, isso aqui é uma grande vantagem. Além do carregador, além do cabo, ele manda também um carregadorzinho. Carregador que tem aqui os dados dele. É o carregador com a saída de 5 volts, 1 ampere. 5 volts, 1 ampere. Ok? Isso aí. E o nosso... O nosso rádio. Rapaz, tô pra te dizer que ele pesa mais do que qualquer outro... Até ele pesa mais do que o N-tone 878 V Plus, tá? Ele é mais pesado que o N-tone. Imagina pagar 146 reais pra um rádio desse, cara. É brincadeira. Ah, e aqui ainda tem o clip Sizinho, tá? Que eu não mostrei? Vem o clip Sizinho de cinta aqui, tá? Olha o preço desse rádio. Só o preço dele já tá valendo essa aquisição, tá? Muito interessante. O acabamento muito bom, tá? Ele tem uma pegada, assim, muito firme, tá? O acabamento dele excelente. Ele aqui em cima, na parte superior, ele tem a entrada de antena. Tem um botãozinho laranja aqui, que ele diz que é de emergência. Tem um LED que fica verde ou vermelho. Tem uma lanterna, tá vendo? Isso aqui é a lanterna. Uma boa lanterna. O KNOB de ligar, desligar e volume. Do lado de cá, ele tem a entrada Kenwood, convencional, pra você fazer a programação através do cabo. Segundo eles, o cabo do Balfeng V5R funciona aqui, tá? Não testei. Isso vai ser assunto de um próximo vídeo. A gente vai testar isso, com certeza. Mas, ó, tô impressionado com a qualidade do rádio. Realmente, eu tô pegando ele pela primeira vez e é um rádio muito bem terminado. Vamos soltar aqui, tenta soltar aqui a bateria. Ó, a parte de trás da bateria, um alumínio anodizado. Parece que o alumínio foi tratado, tá? E aqui fala o modelo RT-470X. Tá aqui pra vocês verem. Modelo 470X, frequência multibanda. Aviação, banda de 108 e 136. Só recepção, ele só recebe. Potência 5W. E o FCC ID. Olha, eu confirmei no site, realmente esse FCC ID é válido. Ele existe. Tem lá os arquivos, tá no site, no FCC ID. Então, é um rádio que, por ter o FCC ID, tudo indica que você vai conseguir homologar ele na Anatel. E é um rádio que tem uma pegada, sinceramente, uma pegada muito boa. Aqui, a entrada do carregador USB-C. Tá? É o carregador mais recente agora. Inclusive, todos os telefones, celulares, inclusive o Apple, agora usa essa entrada aqui, USB-C. Tá? Ele tem um LEDzinho aqui, provavelmente, pra indicar o carregamento. Antena com a borrachinha, tá vendo a borrachinha aqui? Ó, vermelha. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem a borrachinha. Essa borrachinha é uma borrachinha de vedação. Tá? Então, isso mostra que existe uma preocupação com a entrada de água aqui, quando você conecta a antena. Olha, a antena muito flexível. Antena extremamente flexível. De boa qualidade, bom acabamento. Ó, por enquanto, aqui atrás tem, ele tem a opção pra base carregadora, ó. Mais, menos, mais TR e menos. Aqui é a entrada da alimentação, tá? Do cabo micro USB-C. USB-C. Do cabo USB-C aqui, a entrada de programação. Vou ligar. Já vem com uma carguinha. Olha a qualidade do display. Um display grande. Um display melhor. Melhor do display dele que o do Reteves. Olha o Reteves. Esse aqui é o Reteves, RT3S. Tô ligando o Reteves aqui, ó. Tá vendo? Ó, a tela do Reteves e a tela dele. Muito grande. Muito boa pra se visualizar. Tá? Um rádio que realmente impressiona pelo preço. Se pagar 140 reais numa rádio desse aqui, não tem nem discussão, né, cara? Superior ao Quaixeng. O Quaixeng agora ficou pra baixo nessa brincadeira, tá? Tamanho dele perto do Quaixeng. Tá? Um rádio parrudo. Uma bateria que chama a atenção, tá vendo? A bateria dele se destaca mesmo, sai pra fora. Tá aqui. O VK5 perto dele. Vamos pegar aqui o... O Reteves. Ó, o Reteves. Reteves perto dele. Também fica mais fininho. Tá vendo? O Reteves fica mais fininho. Realmente impressionou o rádio. Bem, nas próximas etapas do vídeo, aqui do lado de cá tem o PTT. Tem mais dois botões. Tem esse botão, esse botão. Então, ao total, você tem o botão de cima, esse botão programável, né? Botão superior, PTT. E mais dois botões aqui. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Não vou entrar em nenhuma função do rádio agora, até porque é um próximo vídeo. A gente vai fazer programação desse rádio. O Rádio, o Rádio, o Rádio, o Rádio, o Rádio. O Rádio, o Rádio, o Rádio, o Rádio, o Rádio. Vamos usar o Chirp, usar o CPS. Vamos testar a potência. Vamos ver os 56 funções de programação que o rádio tem. Tá bom? Mas nesse momento era isso que eu queria mostrar pra vocês. E vamos retornar pro vídeo lá. Bem, conforme prometido, pontos positivos e oportunidades de melhoria pro RT470X, né? Quais são as oportunidades de melhoria? Essa visão geral da internet foi uma pesquisa que eu fiz, tá? Isso aí foi por minha conta e risco. Eu peço que cada colega faça sua pesquisa, busque informações, traduza textos aí que estão em blogs no exterior. O rádio é muito utilizado nos Estados Unidos, é um rádio novo, saiu esse ano. Então, tem muita informação espalhada, tem muita informação. Mas eu procurei grupos aí com quantidade de participantes relevantes e com informações que eu achei interessantes. Então, façam sua pesquisa, mas eu vou ler o que eu achei, o que eu encontrei. Não são as minhas conclusões ainda. São as conclusões, a visão geral da internet a respeito do rádio TEL RT470. O que poderia melhorar nesse rádio? Ele não vem com aquela alcinha pra transporte, né? Então, poderia ter uma alça. Medidor de nível de recepção. O pessoal diz que precisa ser melhorado. RSSI. Poderia ter um melhor. Intensidade das luzes, do painel, LED, display. Poderia ter uma forma de você ajustar. Poderia ter uma forma de ajustar, como tem, por exemplo, no OPGD77, que a gente ajusta a intensidade, né? Mas ele não tem. O conector USB-C. Ele poderia ter uma capa de proteção. Pessoal que usa em ambiente externo, no meio de lama e tudo mais, pode entrar sujeira ali no conector na hora que você está com ele ao ar livre. Então, poderia ter uma capinha protetora, né? Isso aí é até uma observação, né? Se você for usar ele no campo, se você for utilizar ele numa aventura, numa caminhada, coloca um durexzinho ali pra não entrar lama, pra não entrar nada aí. É um ponto de melhoria. Outro ponto que o pessoal falou também é a questão do Kinobe de volume. Ele poderia ter marcas, né? Marcações aí pra você se posicionar no ajuste do volume do rádio. Quer dizer, poderia melhorar a qualidade aí do Kinobe, né? E faltou também o controle de microfone, de volume do microfone. Controle de volume do microfone. Por quê? Todo mundo comenta que a modulação desse rádio é muito alta. Ele chega estourando. E não tem como você ajustar o controle de volume do microfone. Então, um ponto de melhoria seria o controle de volume do microfone. E ter antenas separadas por faixa, né? Ele diz aí que a antena cobre essa faixa toda, mas eu não acredito. Então, ter antenas separadas por faixa. Eu já vi rádios que vinham antena 220 separada, tá? Seria interessante. E alguns comentam aí a observação de interferências na faixa de VHF, interferência dentro da banda, na faixa de VHF. Ela tem a fundamental e logo, logo gera vários harmônicos aí. Mas tudo isso são coisas que precisam ser comprovadas. Pode ser um rádio só que esteja dando esse problema. Afinal de contas, ele tem FCC ID, né? Bem, pontos positivos, finalmente. Baixo custo de aquisição. Pô, vocês viram ali, 140 reais, né? FCC disponível para homologação. Pô, isso é um grande ponto positivo. Alimentação através do micro USB-C. Isso é legal também. Melhor recepção na faixa de AM para aviação. Quer dizer, a banda aérea. O melhor rádio aí, dito pelos colegas, para a banda aérea. Sensibilidade e seletividade na recepção, boa. Áudio na transmissão, muito alto, tá? Volume de recepção, bom. A bateria com longa autonomia, 2600 mAh, também. Outro ponto positivo. Construção mecânica robusta, ponto positivo. Alerta sonora, parecido com o Motorola MDC 1200, aquele frog, sapo, né? Site da Rádio Tel, muito atualizado. Isso aí eu confirmei, tá? Muito atualizado. Está disponível o CPS, disponível o firmware. E outra coisa, esse rádio, ele está incluído no SHIRP. Então é só vantagem, tá? Agora, dá uma pesquisada lá no Mercado Livre, eu levei um susto. Quando eu vi gente vendendo esse rádio aí por mais de mil reais. Mil e seiscentos reais para um rádio que na AliExpress está 140 reais. Se você for pagar aí o ICMS, mesmo assim, cara, 140 reais para mil e seiscentos reais é uma diferença absurda. Então pesquisem bem quando for comprar, tá? Corra o risco de comprar na AliExpress. Eu, por exemplo, na Ebay, onde for, eu prefiro correr o risco do que de 140 pagar mil e seiscentos reais só para ter o rádio garantido em mãos. Tá bom? Bem, então era isso que eu queria apresentar para vocês. Peço que se inscreva no canal P4BLA no YouTube. Não esqueça de deixar o like, divulgar o canal para os colegas radioamadores e também para os rádio ouvintes. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!